E aí pessoal, beleza? Hunters Alfa na área! Bora fazer um solo Money Glitch para quem não tem BMX? Bora lá então pessoal! Para quem não tem a BMX, eu recomendo utilizar a moto opressor MK2, essa opressora aqui, você vai precisar ter duas no lugar da BMX, ok pessoal? Então quem não tem, vale a pena, se você quiser comprar mais uma MK2, não precisa tornar ela, apenas para fazer o glitch, depois você vai recuperar o dinheiro, mas duplique muitos carros. Aqui na posição 10 está o carro que eu vou duplicar, um LED retro personalizado, e na posição 9 o carro gratuito, que será substituído pelo carro duplicado, vejam a placa dele aí, essa placa vai passar para o carro duplicado. Para movimentar a opressora aqui dentro, nós vamos entrar no carro, ele vai ligar o motor, depois você vai sair do carro, vai encostar na opressor, vai apertar triângulo e vai movimentar levemente o analógico esquerdo, antes de subir na moto, é triângulo e analógico esquerdo. Você movimenta o analógico esquerdo levemente, antes de subir na moto, movimenta, triângulo e continua movimentando de leve, aí você consegue tirar a moto opressora MK2 do chão, para levar ela para travar a porta do carro, do carro que está na posição 10. Nós vamos de ré, você vai agora movimentar o analógico para trás, o analógico esquerdo, então eu vou só movimentar a moto, virar ela aqui um pouquinho, e eu vou andar de ré, ok? Como é que você anda mais fácil? Segurando o analógico esquerdo para trás. Eu vou mostrar para vocês agora. Pessoal, eu já peço para vocês darem like no vídeo, compartilharem com os amigos nas redes sociais, quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí, ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Então, estou aqui com o analógico esquerdo, segurando ele para trás, vejam que eu vou movimentando, lembrando que para quem não tem a BMX, utiliza duas motos dessa, como eu tenho a BMX aqui, eu vou fazer o glitch utilizando as duas, para as duas opções, para quem tem a BMX e para quem só tem a MK2. Mas aí no caso, quem tem a MK2, precisa de duas MK2. Eu tenho que travar a porta do carro. Já está travada. Agora eu vou pegar a BMX, se eu não tivesse a BMX e fosse mais uma MK2, ia fazer a mesma coisa. Eu vou colocar essa BMX ali na porta do motorista. Olha que glitch fácil, pessoal. Então, aproveitem. Vou travar aqui. Depois, eu vou apertar triângulo lá na frente do carro, para ver se estou spawnando lá dentro. Veja a placa dele. A placa dele, tanto faz, porque ele vai pegar a placa do carro gratuito, que está aqui do lado, na posição 9. Eu tenho que ter mais um veículo ali na posição 5. Está aí a placa, mais uma vez, 292. E na posição 6. Eu tenho que ter veículo na posição 5 e na posição 6. Pode ser qualquer veículo. Agora, eu vou na bolinha azul. Apertar triângulo mais uma vez. Estou spawnando. Talvez eu tenha que colocar a MK2 um pouco mais para trás, porque parece que ela está me atrapalhando um pouco na hora de apertar triângulo. Vou testar assim. Se não der certo, a gente faz de novo. Coloco na primeira pessoa. Aí, eu vou correr em direção do carro e apertar seta para a direita, para entrar na bolinha azul. Então, corre e seta para a direita. Não foi. Vamos fazer de novo. Seta para a direita, bem na hora que estiver passando na bolinha azul. Deu certo. Parei ali do lado do carro. Meu personagem ficou do lado do carro. Agora, eu vou movimentar o carro na posição 5 com a posição 6. E, rapidamente, movimento, troco de lugar a posição 9 com a posição 10. 5 e 6, 9 e 10. Ok, pessoal? Isso tem que ser rápido. 5 e 6, substituo, 9 e 10. Depois, vou sair aqui do menu, vou tirar a primeira pessoa, vou segurar o R2. Tira a primeira pessoa, segura o R2 e aperta triângulo. Ó, não foi porque eu fui direto para a MK2. Vocês viram? Então, o que eu vou fazer? Vou colocar ela mais para trás. Ela estava me atrapalhando. Como o glitch é fácil, fácil, funcionando, aproveita. Então, não tem problema nenhum de fazer de novo. Eu vou mudar a posição do carro 9 com a posição 10. Pronto. Vou fazer o glitch novamente para movimentar a MK2. Porque se eu for direto nela, vou mostrar para vocês aqui apertando o triângulo, ela não vai sair do lugar, ó. Não vai ligar. Para ligar, eu preciso entrar em qualquer carro. O carro vai ligar o motor. Saio do carro. Aí, venho até a MK2. Aperto o triângulo, movimentando levemente o analógico esquerdo. Ligou o carro. Saio do carro. Vou lá na MK2. Vou colocar ela só um pouquinho para trás. Triângulo e movimentando um pouquinho o analógico esquerdo. Ligou o motor. Agora, coloco o analógico esquerdo para trás. Um pouquinho só para trás. Pronto. Para o bico dela não ficar na frente do carro. E não atrapalhar naquele momento que eu vou colocar triângulo para spawnar. Agora, fui direito, sem nenhum problema. Então, agora acredito que vai dar certo. Agora, eu vou lá na bolinha azul mais uma vez. Colocar a primeira pessoa. Corre em direção ao carro. E coloca seta para a direita. Vou ficar um pouquinho mais para trás da bolinha azul. Não foi. Na hora que eu passar em cima da bolinha azul. Eu vou colocar seta para a esquerda. Aí, meu personagem foi até lá na frente. Agora, vou trocar de posição o carro da posição 5. Com a posição 6. E depois, rapidamente, troco de posição. O 9 com o 10. O 9 e o 10 vão mudar de posição apenas no menu. 5 e 6. Troco de lugar. E agora, 9 e 10. Troco de lugar. Saio do menu. Tiro a primeira pessoa. Seguro o R2 e aperto o triângulo. Segura R2 e triângulo. Juntos. Primeiro, você segura o R2. Veja a placa do carro. Olha que demais, pessoal. Seguro o R2 lá naquele momento. Na hora que você segurou o R2, já aperta o triângulo. Para você spawnar dentro do carro. E aparecer do lado de fora. Agora, eu vou solicitar aqui o meu consul. Centro de Operações Móvel. Vou tentar adivinhar onde ele está. Porque eu estou com o mini mapa aqui desligado. Pessoal, já peço para vocês darem like no vídeo. Compartilharem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal ainda. Se inscreve aí. Ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. E não perder nenhum. Coloque em comentários que você deu like. Inclua a hashtag HuntersClan. Seu ID e a plataforma que você joga. Lembrando sempre que o like de vocês. Ajuda muito na divulgação do canal, pessoal. Muito obrigado mesmo. Acho que eu passei direto. Passei direto. Ele está lá em cima. Eu vim aqui para baixo. Ele está na parte de cima. Você pode salvar no CON. No Centro de Operações Móvel. E pode salvar também na garagem executiva. Para salvar na garagem executiva. Você precisa ter uma vaga vazia. Entra com o carro lá dentro. Vai até a oficina. Na oficina você faz qualquer modificação no veículo. Troca a cor da placa. Ou coloca uma placa personalizada. Ou até mesmo coloca o emblema do comando. Faz alguma modificação gratuita. Ou que custe baratinho para você não gastar nada. Perfeito, pessoal. Então, vale a pena. Se você não tem garagem bugada. Não tem BMX. E tem um pouco de dinheiro. Compre a MK2. Se você já tem uma. Compre duas. E aí utilize elas. Para fazer esse glitch. Você vai recuperar o dinheiro muito rápido. Lembrando. Aproveitem. Porque quando o glitch é fácil. A Rockstar retira rápido também. Ok, pessoal? Então, like no vídeo, pessoal. O like de vocês. Ajuda muito na divulgação do canal. Muito obrigado mesmo. Eu vou entrar aqui na garagem. Só para mostrar para vocês. Que o carro. O RH8. Que devia estar aqui na posição 9. É o Elege Retro. O original. Demais, hein, pessoal? Por isso que eu digo. Glitch. Fácil. Fácil. Funcionando. Aproveitem. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do glitch. Do vídeo. Like no vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? E até mais no vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.